flexiona o paciente, coloca as mãos dele entrelaçadas no pescoço coloca seu braço assim dessa maneira, o outro assim, traz ele para trás é brincadeira, nem eu nem o paciente caiu, você pode estar pensando eu sou pequena, eu sou pequeno, não tem problema se você usar a técnica adequada, você não vai cair eu vou te mostrar agora como tratar de um hiperlordose na região torácica sem necessariamente usar uma maca, tá certo? mas antes de te mostrar o ajuste, eu quero te falar uma coisa que deve estar inculcando na tua cabeça hiperlordose na região torácica? pois é, eu vou te explicar, tá bom? vem cá a coluna tem apenas duas curvas, ela tem cifose e lordose apenas só que uma cifose na região posterior, atrás é uma lordose na região anterior, na frente então, referente à torácica, uma hipercifose só que essa hipercifose, o desvio é aqui, nas costas posteriormente falando porém, aqui na frente, na parte anterior, é uma o que? lordose e é justamente aqui que está o bloqueio, porque o paciente está assim aqui formou o desvio e aqui o bloqueio no sistema nervoso então, para tratar, eu preciso o que? é desbloquear aqui essa parte anterior para fluir direitinho o sistema nervoso e aliviar ele das dores e do incômodo que está causando então, uma hipercifose na região torácica posterior, atrás é uma hiperlordose na região torácica anterior, na frente agora, vamos ao ajuste então, você coloca o braço dos seus pacientes assim dobrado com as mãos no pescoço dele entrelaça os dedos agora, você vai colocar os seus braços aqui entrelaça os seus braços, um assim e o outro assim só que ele é mais alto do que eu então, curva assim um pouquinho então, aqui está o que? a hipercifose, que é na parte posterior, atrás que torna-se uma hiperlordose na parte anterior ou seja, na frente então, como é que eu vou fazer para alcançar aqui a região? colocar a parte afetada no meu peito então, veja só eu já entrelaça aqui as minhas mãos aqui eu vou agora procurar uma postura eu vou chegar para trás chego para trás tá bom? assim olha só a minha postura eu fiz uma escala tá vendo? para sustentar ele então, o peso dele já está todo no meu peito então, eu vou fazer o que? só extensionar ele puxar ele para trás assim e aí, eu fiz o ajuste olha, é o seguinte você gostou desse conteúdo? então, curta, dê seu like compartilhe, deixe seu comentário é muito importante quando você faz isso a plataforma entende que é relevante e transmite para outras pessoas foi bom para você pode ser bom para o seu próximo tá certo? até o próximo vídeo até o próximo vídeo